A noite inesquecível que eu vou levar para o resto da minha vida. Queria que você falasse até um pouquinho nessa linha, a primeira impressão aí do ambiente do estádio, você ainda não tinha vindo aí. É, com certeza, acredito que a primeira impressão é que fica, e a impressão que eu tive aqui foi as melhores possíveis. Desde onde jogamos, por onde passamos, sempre escutamos dessa torcida maravilhosa, desse time. Acho que é um time que sempre entra nos campeonatos para brigar com o título e fico feliz em estar fazendo parte do excelente. Em relação à bola mesmo rolando, a gente sentiu ali você mais com o jogo mais seguro, né? Recebia, tocava do lado, passava, mas sem inventar muito, era aquela primeira impressão que você queria deixar uma coisa talvez mais tranquila ali, né? Com certeza, mas também tenho um nervosismo ali, acredito que nos próximos jogos eu posso soltar mais. Também venho trabalhando para poder aprimorar algumas coisas. Fico muito feliz por mais uma vez do acolhimento da torcida. Acho que é aquilo, né? Acho que o jogo seguro foi bem tranquilo ali para ficar em primeira impressão. Bidu, você citou que tem coisas a aprimorar. Que questões exatamente você vem tentando aprimorar para se encaixar melhor na equipe do Corinthians? Acredito que, acho que nós sempre temos algo a melhorar, né? Acredito no dia a dia, trabalhando. Vou procurar aperfeiçoar tantas coisas. Vou aprender muito com o elenco, também aprender muito com o Fábio Santos, com o Fernando Lázaro que está me ajudando bastante. Justamente essa briga com o Fábio Santos, né? Como foram esses dias de treinamento junto com o Fábio Santos? Hoje você entrou no lugar do lateral veterano e imagino que você aprende bastante. Ah, com certeza. Acho que todo dia temos algo a aprender, né? Nunca somos sábios o suficiente. Acho que sempre temos que aprender coisas no dia a dia. Fico muito feliz pelo acolhimento. Ele me ajudando bastante no dia a dia. Sempre me acolhendo, me acompanhando, me ajudando. E acredito que esse ano, se Deus quiser, vai dar muito certo. Ouvido pela atualidade do Fábio, que é o terceiro jogo sábado, terça já tem outro. Talvez é possível que a comissão técnica dê uma segurada nele. Você está pronto para os 90 lá em Nimeira? Se precisar, você aguentaria os 90? Com certeza. Venho trabalhando para isso e sei que vai ter o momento certo. Venho trabalhando para quando surge a oportunidade procurar responder à altura, porque é uma responsabilidade imensa também assumir ali junto com o Fábio Santos. É um cara de muita história e vou procurar dar o meu melhor e procurar representar a altura. Vindu, ano passado você se deu muito bem no esquema com três zagueiros, né? O pessoal fica falando muito, ah, vai concorrer com o Fábio Santos. Passa pela sua cabeça também jogar com o Fábio Santos, de repente ele sendo um terceiro zagueiro? Ah, para falar a verdade, eu venho trabalhando, né? Para estar sendo sempre opção para o treinador. Estou procurando trabalhar no dia a dia sempre o meu melhor. E quando surgir a oportunidade, seja na linha da frente, na linha de trás, com o Fábio Santos, sem o Fábio Santos, eu vou procurar sempre estar preparado. E como foi tirar o peso aí de uma estreia diante da Fiel, com uma boa vitória, dar um frio na barriga antes do jogo aí, Bidu? Com certeza. Acredito que estrear num clube grande desse aqui, o cara fica um pouquinho aflito, fica um pouco nervoso, mas graças a Deus ocorreu tudo bem e a equipe conseguiu se sobressair e sair com os três pontos dentro de casa. Aqui, Bidu, por favor. Antes da partida, eu lembro...